O famoso monotrilho do Geraldo Alckmin, do PSDB, é um fracasso. A linha 17 ouro tá praticamente parada e não tem previsão de retomada. O monotrilho foi lançado pelo Geraldo Alckmin, pelo Serra, lá em 2010, como uma grande solução pro transporte em São Paulo. O monotrilho normalmente é usado em parque de diversão, em acessos de aeroporto e nunca foi utilizado como linha de transporte de massa. Mas o PSDB quis inovar, resolveu construir duas linhas de monotrilho, uma na Zona Leste, uma na Zona Sul. A da Zona Leste tá mal e mal andando, já até teve problema de descarrilhamento de trem. Na Zona Sul é uma vergonha. A linha deveria ligar a Estação Murumbi, lá da Linha 4, passar pelo Estádio do Murumbi, passar por Paraisópolis, cruzar o Rio Pinheiros, ir pela Roberto Marinho, chegar no aeroporto de Congonhas e chegar até também o Jabaquara. Pois bem, até agora é um monte de concreto que não serve pra nada. Não existe perspectiva de terminar essa obra. Por quê? Porque Andrade Gutierrez foi pega pela Lava Jato, inclusive com denúncias sobre essa obra, tendo inclusive subornado um conselheiro do Tribunal de Contas pra que o problema não fosse revelado. A obra foi contratada em 2010 pra ser concluída em 2013. O valor da obra era de 128 milhões o quilômetro. Passou pra 308 milhões o quilômetro. É uma aberração. É uma roubalheira do PSDB. Esse PSDB que governa o Estado e que governa a Prefeitura de São Paulo. Agora, a Andrade Gutierrez ainda tentou fazer um acordo com o metrô de São Paulo pra tentar resolver o problema. Não deu em nada. Vai ter que ser licitada novamente a obra. E olha só, isso vai demorar muito tempo. A solução fácil do PSDB se revelou um fracasso. É mais um problema para São Paulo que não tem solução à vista. E o transporte da maioria da população continua demorado, continua caro e sem solução. É por isso que nós precisamos lutar claramente. Transporte barato, transporte rápido, transporte mais eficiente. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Pra acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.